Ai ai, salve salve famílio, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece né mano, eu sou o Rafael Nunes Eu tô aqui pra mais um vídeo, mais um vlog raiz Pra quem não sabe, um vlog raiz é um vídeo onde eu converso com vocês Conto o que tá acontecendo no canal, na minha vida Exponho o meu ponto de vista pra vocês E compartilho muitas coisas que eu não compartilho com ninguém mano, só com vocês Eu sei que o vlog raiz dá tipo 20, 30, 40, 50 views Mas eu falo diretamente pra essas 50 pessoas Então não me importo se der 20 pessoas assistindo ou 100 mil pessoas assistindo Porque eu sei que essas 20 pessoas que assistiram É as pessoas que realmente se importam no canal, querem saber o que tá acontecendo Curtem o meu trabalho, enfim mano Bom, vlog raiz 39 já mano, a gente faz 39 vlogs raízes Caraca, é muito vlog Mas enfim, primeiramente na live do dia 1º né, de março agora Cara, eu tava muito deprido no dia 1º gente Nossa, recebi umas notícias ruins E daí tipo, a gente já para e... É que na verdade foi bugado o meu dia Porque eu recebi muita notícia boa e notícia ruim, tá ligado? E não chegou a ser uma notícia ruim Foi só uma coisa que me deixou chateado, literalmente E daí se eu tô chateado, eu não consigo gravar vídeo Não consigo desenvolver ideias Eu não consigo... Mano, eu nem gravei live, tá ligado? Eu falei que ia ter live Nossa, eu falei tipo, nossa, avisei todo mundo Live 21 e meia, vem pra live E no final, chegou de noite, eu fiquei deprê E mano, eu não... não funciona, tá ligado? Mas, enfim, me desculpem em live Não me desculpo de novo Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, tá gente? Live Porque como eu falei pra vocês Principalmente live conversando com inscritos Porque eu consigo ser eu Não é tipo... Eu jogando eu não consigo prestar muita atenção Eu fico mais, tipo, focado no jogo Se é um react eu já, né... Eu fico reagindo Se é análise eu já vou analisando o canal Então eu não tenho... Tipo, esse momento Igual eu tô tendo com vocês aqui nesse vídeo Como é as lives de conversando E eu curto a food demais, mano Se vocês puderam ver Eu espero que vocês estejam vendo, né Os vídeos diferentes que eu estou fazendo Like a Michael Kister Like a Ted Like a Luba Esses youtubers que eu gosto Geralmente eles criam mesmo o conteúdo Nesse estilo E é tipo... Reagindo, tá ligado? Vamos reagir aos memes de não sei o que É assim que os caras criam o conteúdo E eu acho foda Abagarar aí demais, gente Demais, demais Assim, no fundo do meu coração E, enfim Eu queria dizer mais uma coisinha pra vocês Que é... Enfim, mano Eu acho que eu já falei demais Vamos falar das novidades Tem muito vídeo no canal E eu queria contar outra novidade Que o canal Nerd Depressivo Agora não é mais Nerd Depressivo É Nerd React Tá saindo vídeo todos os dias lá Então, dá uma conferida Se tu ainda não é inscrito e tudo mais Lá foi meio que reformulado, gente Lá eu... Como é um canal monetizado Eu falei, cara Esse canal tem que servir pra alguma coisa, mano Eu tô perdendo dinheiro Não deixando o canal gravando vídeo, né? E... Enfim Eu comecei a assistir outros Raps Geeks Eu comecei a reagir lá, mano E, principalmente, me deu ideias pra outros vídeos Então, fazer isso meio que me ajudou Mas lá vai ser exclusivamente pra React, mano React de vídeo de comédia De Rap Geek Mas o principal é React, beleza? Então, se você quer algum React Vai lá, corre Bota nos comentários Rafa, traz React Desse aqui, desse aqui Desse aqui Que eu vou fazer, mano Eu vou fazer Eu prometo É dois vídeos por dias lá, por enquanto Quem sabe a gente vai aumentar pra três Depende de vocês, né, mano? Enfim, galera Eram essas novidades Aqui no canal Eu tô me forçando demais Pra gravar conteúdo Preciso realmente de ideias E ajuda Inclusive O vídeo de procurando uma equipe Ainda tá de pé, né, mano? Uma equipe criativa Equipe... Tipo, que salve memes E fala Rafa, reage ao meme de Godzilla Que tá bombando Eu vou lá e gravo meme de Godzilla, entende? Esse tipo de ajuda que eu preciso Não que alguém fale assim Grava Minecraft Porra, mano Gravar Minecraft Tipo, dá pra gravar qualquer coisa, tá ligado? Mas tem que ser específico Tipo Ah, faz um tente não rir Toma aqui, ó Essas imagens Trinta imagens fofinhas Sei lá, mano E esse tipo de ajuda Que eu procuro com Com meus inscritos, né, mano? E, enfim A gente... Eu lancei o desafio na live Quem viu Que se chegar Até vinte mil inscritos Chegar em vinte mil inscritos Até dia trinta de abril Eu pinto meu cabelo de rosa Em live Mano Eu sei que não vai chegar, né? Mas enfim Se chegar Eu vou ter que pintar de rosa em live Então fica aí Esse foi mais um vlog raiz Deixem muito like Galera Assistam os outros vídeos Por favor, mano E ativem a notificação de vocês Porque Mano Eu vi em live Só 15% Tá assistindo meus vídeos, mano Então bora lá Valeu